Durante a minha carreira, eu ainda faço shows, mas só que agora eu escolho muito. Tem que ser perto de São Paulo, pra não andar de avião. Você não curte avião? Desde 86, em 95 eu fui pra Nova York, porque é um erro de blast mesmo, que eu falo aí. Ero de blast? Em 95 nós vamos tocar, a banda foi tocar nos Estados Unidos, fizemos 6, 7 shows lá. E parei, nunca mais andei. Sério, Rog? Sério, eu tenho pânico. Você tem pânico? Caralho, fobia. Mas você nunca... Porra, o avião é uma ferramenta essencial pro seu trabalho, cara. Exatamente. Imagina o cara de Goiânia, que é... Sabe, eu... Porque, ah, por que nós não fomos pra Argentina? Por que nós não fomos pro Japão? Pro México? Por causa desse ter medo. É mesmo. Eu, de certa forma, estraguei o quanto a gente poderia ter crescido também. Nem tomando os barbitúricos, irmão. Oi? Nem tomando os barbitúricos, os dormonídeos. Nunca... Na época também não... Nunca tem... Não tinha. Eu não falei, não tomava droga, não tinha medo, nem bebia. Mas, enfim, eu tive síndrome de pânico, essas coisas, né? Então, isso atrapalhou muito a minha carreira também. E, além de que, eu sempre pensei mais no conforto do que, sabe, me desgasta. Desgasta muito, né? Não um show... O Léo já me fala, não, a gente cobra pra viajar. O show é de graça. Cobro pra sair de casa. Eu cobro pra viajar. O show é de graça. O caralho. O show é um tesão, né? Caralho, isso, porra. É, porque... Mas, enfim, de onde que eu tava falando? Do avião, do avião. Não, do avião. Do Nova York, que você viajou em Nova York. Nunca fomos pra esses lugares, Argentina, tudo fica por meio... É, porque hoje em dia você escolhe muito o show, né? Você escolhe muitos shows e tal. Ah, é, porque que eu fui lá... A gente não tinha uma vida social. A gente trabalhava todo fim de semana, quando o resto das pessoas... Estavam descansando, né? Podem sair. É, e quando a gente tava descansando, segundo e terço, os outros estavam trabalhando, e tal. E desregrada, né? Ia, às vezes, tocar, volta às seis da manhã, oito da manhã, vai dormir, acorda às três da tarde. É, um fuso horário meio perdido, é verdade. É, bem ruim, na verdade. Come porcaria na estrada e tal. Sem avião. Sem avião. Mas você não tem vontade de perder esse medo, cara? Tenho, tenho vontade de perder esse medo. Tenho vontade até pra passear, né? É, hoje em dia mais é passear, né? Oi? E pros teus filhos, né, meu? Meus filhos, é, eu penso, bom, um dia... Nordeste? Você conhece o Nordeste? Vão querer ir pra Disney, é, pô. Uma hora eu vou ter que enganar essa. Pô, mas até o Lito, né? Eu vou apresentar o Lito pra você. Eu conheço o Lito. Então, ele tem um curso pra perder o medo, cara. Não? Seu negócio é mais pesado? Eu fiz, eu fiz, eu fiz... Mais ou menos. Eu fiz, como é que fala? O simulador da Varig. Eu fui lá na... Nem tem Varig, mas tem o simulador lá no Rio, no Galeão. Eu fui lá, isso antes de ir pros Estados Unidos pra tocar. Fiz esse simulador. Eu falava, meu, bota o avião lá na pior situação. Turbulência, tempestade. Pra ver se... Pra ver se... Pro avião. Falei, é, realmente, é seguro. Mas não é racional. É a hora que você entra no negócio. É, entendeu? É o que você falou, tem o QI te atrapalhando, né? É, é. Mas eu passei... Ele joga contra, às vezes. Joga contra. Eu passei duas situações de pessoa. A irmã do frango. Uma pessoa ia viajar, mas a pessoa ficou no aeroporto, ficou descontrolada. É. E o Bolinha. O Bolinha também, né? Porto Alegre, o Bolinha. A minha filha tem problemas. Eu não sabia. Ele já tinha tomado uns remédios e embarcamos. Ah, sei. A hora que o avião me... E ele vai a viagem inteira assim, irmão. Ele não se mexe. É. Não pisca o olho. Eu, caralho. Pois é. A hora que o avião pousou, ele não conseguia falar. É, não sei. Eu, cara, o que foi, irmão? Eu tomei um remédio pra... Falei, mano, você tem esse nível de medo e foi? Não, e nesse... 95, a última vez que eu fui. É, os caras passaram o resto da banda, né? Já tava tudo armado e tal. Passaram lá em casa. Ah, o blefe que eu falei. Costumavam chamar o pessoal pra tocar nos Estados Unidos e... Não, mas é, vai só... Uma equipe menor, né? Fica nos hotéis fuleiros. Não, eu só vou se for nas mesmas condições que aqui. Sim, perfeito. Lanchando. Não, o cara não vai topar, mas ele topou. Fudeu, fudeu. Vou ter que ir, né, meu? E daí os caras passaram na minha casa, seis da manhã, vamos aí. Eu fico assim, meu, fora de mim, sabe? Eu falei, não, eu não vou, vão vocês. Mas o que vai fazer lá? Não sei. Vocês tocam lá, se viram, entendeu? Não dá, meu, tem que ir. A pessoa fica impressionante. Ele foi, assim, depois que já tá dentro do avião, é meio tedioso até. O foda pro seu antes. É, o negócio é entrar, porque acho, não, vai cair hoje. É esse aqui, né? Caralho, cara. Porque eu tô aqui. Fudeu, é hoje. Caralho, bicho. Pô, tem o Cláudio. Que coisa. Uma vez eu entrevistei um cara de comédia muito bom. E tem a ver com o Bambam, é engraçado essa história. Ele é o roteirista do Comédia em Pé e tal. Eu lembro dele contar essa história na rádio Rio pra caralho. Que ele tava vindo do Rio pra dar entrevista pra gente. Ele falou assim, hoje, se cair, ele disse que ele tem essa nóia. Ele entra no avião, ele falou assim, olhou o avião tudo e falou assim, eu sou um roteirista da Globo e tal. Se cair esse avião hoje, tô no Jornal Nacional. Minha foto vai aparecer. É o único famoso aqui. Aí entrou o Bambam no avião, ele falou, fudeu, vou entrar mais. Eu gostava, pegava muita ponte aérea. E tinha outros caras, entendeu? Ah, pô, nem Mato Grosso tava. Não, não vai morrer. Eu ia, nem Mato Grosso. Eu ia, nem Mato Grosso. Eu ia, mas não sei quem, né? Tem até uma piada, o cara... O cara falou, qual a possibilidade do avião cair de ter um cara com uma bomba no avião? Você conhece? Não, não. De ter um cara com uma bomba no avião. Um cara falou, não, muito pequena. Sei lá, uma em mil, sei lá. Vai ter uma... E de ter duas bombas. Nada, aí é quase impossível. Uma em um trilhão e tal. Aí o cara passou a levar a bomba sempre. A possibilidade de ter outra. Prefiro eu levar. Porra, deixa que eu já levo uma. Uma eu não vou estourar mesmo. Pra ter duas, não vai ter nunca, velho. Porra. Que do caralho. É. Ele tá lá em cima, ele pode cair, né? Agora, com quem que é foda? Vê lá, porra, aquela porra... Você fica vendo esses... Do quê? A May Day, acidentes aérea, você vê essas merdas? Às vezes vejo, é. Então, é isso que te atrapalha. Não, mas racionalmente eu sei. Não, isso é... É seguro pra caralho. Porra, o do Malenja lá. E quase sempre é erro humano, não é? O avião tem... Né? Agora mais ainda, né? Me disseram. Ele vai, pousa sozinho, levanta sozinho. Ó, o Marcelo Rezende. Saudoso Marcelo Rezende. Vou te dar uma outra aqui, que ele me ensinou. É. Eu faço assim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando teve um acidente aéreo, presta atenção. É. Erro humano, né? É. É mais fácil pôr no cu do defunto. Pôr no quê? No cu do defunto. No cu do piloto. Porque se é um problema na aeronave, é a fabricante, entendeu? Os caras empurram. A parada é empurrada. O erro foi do cara. Ah, sei. Entendeu? Entendeu. Ele me deu essa... Essa letra. Não sai. Eu falei, mas por que que toda vez ele... Por que é mais fácil? O cara já morreu. Põe na conta do cara. Ele fala sempre isso. É mais fácil pra todo mundo, meu irmão. Pra justiça, pra uma companhia aérea, pra aviação. O cara já morreu mesmo? Põe na conta do cara. De repente ainda dá um dinheiro pra família. Isso. Mas ele falava isso. Você já reparou o acidente aéreo? Sempre é romano. E sempre será, porque é mais fácil de resolver. E essa ida pra Disney tá perto, tá longe? Qual a idade dos teus moleques? Na minha, eu tenho 5 e 11. E... É, uma hora eu sei lá. Já, já eu vou querer ir. Vou ter que arrumar um calmante, alguma coisa.